A galera do canal sonha em ter um abdômen definido. Todos nós sabemos que definição abdominal não está ligado à hipertrofia do músculo abdominal. Está ligado à dieta, à constância. Mas uma coisa é fato. Quem tem densidade no músculo abdominal pode até admitir uma pequena retenção que a densidade permite uma leve marcação do abdômen. É isso que a galera não entende. Existem alguns treinadores que batem no martelo. Ah, não faz sentido treinar abdominal. Eu, que também sou formado, faço... Profissional de educação física. Profissional de educação física. Faço das minhas palavras o seguinte. Quem treina abdominal tem melhor densidade no músculo abdominal e mesmo que você estiver um pouquinho fora de condicionamento físico, o abdômen fica aparente. O cara que não treina abdominal e não tem densidade no músculo abdominal, ele fica com o abdômen aparente quando ele estiver na pele. Posso te dar uma boa razão para você treinar abdominal? Claro. Para a gente discutir esse assunto com as pessoas que falam que não precisa treinar abdominal, é fundamental um abdominal forte para você ter um core forte. Esse ainda eu acho que é o principal. Então, você tem que treinar bem. Quer agachar bem? Exatamente. Quer fazer um bom treino de inferior ou então... Quer fazer uma boa remada? Exatamente. Quer fazer um bom dorsal? Cara, o abdominal participa do core e não dá para você simplesmente... Ah, não, mas eu ganho abdominal fazendo os exercícios, fazendo a isometria que o exercício propõe. Não, cara. Para fazer... Depende da sua ambição, né? Se a sua ambição for singela... Exatamente. Ah, e tudo bem. Agora, se você quer músculos fortes, o core tem que ser forte. E a galera confunde porque ela fala assim... Teve uma época, uns 5, 6 anos atrás, não sei se você lembra... Alguns influenciadores digitais, eles começaram a colocar... Ah, só precisa fazer 3 exercícios. Ah, não precisa fazer exercício isolado. Se você tiver um bom treino de... Um leg press, uma remada, um supino, você não precisa treinar mais nada. Eu não sei se você lembra disso. Aí eu olhava e falava, claro, depende da sua ambição. Exatamente. Se você quiser um corpo basiquinho, singelo, uma boa dieta, com 3, 4 exercícios de base, tranquilo. Agora, o que você quer? Você quer um corpo esculpido, você tem que esculpí-lo. Exato. E não é com 2, 3 exercícios que você vai esculpí-lo. É a história da galera que quer andar num... Vamos fazer a comparação de carro, que é uma coisa que eu e você gostamos. Exato. Se você quer chegar no ponto A, estando no ponto B, Cara, um carro simples, popular, vai te levar. Agora, se você gosta de carro, você quer ir com tecnologia, com segurança, com controle de tração, meu, você vai ter que procurar uma coisa mais rebuscada e você vai ter que gastar mais dinheiro pra isso. Qual é o dinheiro do bodybuilder? O dinheiro do bodybuilder é o tempo que ele gasta aqui. Então, quanto ele vai se esforçar no treino dele e, evidentemente, o background pra isso, porque ele, pra ter um treino bom, de volume bom, intensidade boa, ele vai ter que ter uma dieta boa. Então, uma coisa vai puxando a outra. Você não vai ter um belo de um carro importado, você não vai ter uma Porsche e colocar uma gasolina batizada. Também. Pra você ter o Porsche, você coloca uma bela de uma gasolina. Aliás, sai caro, viu? Quando põe uma gasolina batizada, sai caro, sai caro, porque depois a manutenção vai ficar muito mais caro. Gastei 37 mil, sabia? Com uma gasolina batizada. Isso, porque você nem teve culpa. Isso, e eu ainda parei em posto que tem, não parei em posto, primeira coisa, posto de marca, cara. Te ferrou? 37 palos? 37 palos. O que que foi, por saco? Queimou três bobinas e dois cilindros. Fora a limpeza de toda a parte de injetor. E aí tem uma joga de abrir o carro. Ah, pô, não quero nem lá. Vamos treinar, né? Vamos treinar o abdômen. Vamos. Nem quero falar desse assunto. Hoje, treino de abdominais, treino gostoso de você fazer, aonde você vai poder fazer na sua academia. E eu vou ser treinado por professor Renato Cariani. Olha que honra. Nós vamos fazer o treino, só que é o seguinte, eu quero saber exercícios que você faz. Tá bom. Tá bom? Mostra pra mim exercícios que você faz. Os exercícios que Paulo Muzi gosta de fazer. E aí eu vou mostrar um exercício que eu gosto de fazer. Tá bom. Eu faço uma sequência, abdominal eu faço todo dia, Renato. Vou te falar porque, como abdominal, a musculatura abdominal é de core, é uma musculatura muito solicitada, o limiar de treinabilidade dela tende a ser maior. Se é professor, você explica isso pra galera depois com mais propriedade. Mas, o que que é isso? De uma forma muito básica. Significa que quando uma coisa é muito solicitada, pra você chegar no nível de treinamento, você precisa dar uma quantidade e intensidade de exercício muito maior. Por isso que o abdominal, ele tá sempre no começo do meu treino. Até pra suportar aquilo que vai ser feito. Primeira coisa que eu treino, transverso de abdômen. Segunda coisa que eu treino, um pouquinho mais de expansão de caixa. Então, trabalhar o vácuo que a gente fala, mas o vácuo no sentido de controle da musculatura de abdominal core e diafragma. Depois, eu vou trabalhar isometria. Então, as pranchas. E, por final, aí eu vou trabalhar o movimento completo. Então, o abdominal crunch. E, de preferência, eu gosto muito da elevação de membros inferiores. Tanto a elevação de membros inferiores suspensa, quanto a elevação de membros inferiores na paralela. São dois exercícios que eu gosto muito e que eu acho que ele compõe bem. E tem um abdômen fraquinho, ele, ó. Quantos anos, Múcio? 42. Ah, vai ficar. Você, garoto, ficou até aborrecido agora. Fala a verdade, né? Primeira coisa que eu vou colocar. Eu faço vácuo todo dia. Bom, eu vou te mostrar o que eu faço. O que você faz? Deitado aqui. Primeira coisa que eu faço, o dedo na costela, para começar a soltar o diafragma. O diafragma, você consegue perceber que existe o diafragma. E aí, você começar a controlar ele. E o que é o primeiro exercício? O primeiro exercício é expandir a costela. Então, você vai encher, abrir a escápula. Quase como se você quisesse fazer um duplo bíceps no chão. Então, abre a escápula e tenta expandir a costela. Primeira coisa que a gente faz. Segunda coisa que a gente faz para posicionar para o exercício. Calcanhar no chão, né? E você vai fazer força para puxar. Só que você vai, junto com isso, sugar o abdômen. E quando você sentir, com a sua mão, que o seu abdômen entrou, você vai fazer uma força, como se fosse uma força para travar a pélvica. Travou. Quando você travar, respira e puxa o ar sem deixar o ar entrar, para fazer o vácuo. Então, de novo, devagar, que essa parte é complicada. Vai lá e faz. Sentiu o diafragma, percebeu que sua costela está aberta, abriu a escápula, calcanhar no chão, vai apoiar a mão no abdômen, travar o abdômen inferior e fazer o vácuo e segurar aí quantos segundos você conseguir, 10, 20. Descansar 3 a 5 respirações e repetir esse 3 vezes. Então, vamos lá. Sabe o que é interessante? Isso melhora até a sua postura da coluna. Sim. Você começa a alinhar a sua coluna. Sim. A tendência que eu vou fazendo, a abertura da escápula e esse pequeno vácuo que eu estou fazendo, eu percebo principalmente a parte baixa da minha coluna se encaixando no solo. Sim. Vamos para um movimento que a galera do Pilates gosta muito, sabia? Cara. Esse de abrir a costela. Eu vou te falar, quem tiver oportunidade, faça uma aula de Pilates. Eu estou fazendo duas em semana. Vamos dar até um beijão aqui para a Simone, nossa professora, né, Mônica? Lá do... Que foi a professora do Muzi também no dia do Pilates. Meu, mandar um beijão para ela. Ela é muito legal. E uma baita... E uma excelente físio. Excelente. Tá? Bom, aqui o que vai acontecer? Aqui a gente vai combinar esse movimento, né, e começar a trabalhar em pé e começar a usar o quadril para forçar o vácuo. Então, é aquela movimentação do cachorro magro, né? Legal, isso é legal. Você dá aquela puxada para dentro, marqueia. Ou seu movimento de Pilates também. Exatamente. Aqui. Controla a respiração, né? Exatamente. Sem desespero. Porque se você tiver ofegante, você não vai conseguir praticar um bom vácuo. Deixa eu voltar a respiração. No início, talvez a sua respiração seja um pouco mais ofegante. Você está ensinando o seu corpo. E muitas pessoas têm problema de controlar a respiração. Eu venho melhorando o meu controle de respiração no Pilates. O Pilates trabalha muito a respiração. E a musculação trabalha a pineia. Inclusive, para você fazer as poses, né? Quando você está fazendo a sua rotina de palco, cara, a respiração é fundamental. É tudo. E o atleta, ele tem uma dificuldade muito grande, porque na musculação a gente trabalha a pineia. Travar a respiração, empurrar ou puxar o peso. E o Pilates é o contrário. Para você relaxar e alongar, você precisa manter a respiração. Vamos lá. Agora, a musculatura já está um pouco mais cansada. Vamos facilitar. Vamos ajudar a tua musculatura abdominal a jogar o que é o conteúdo abdominal para a região torácica. Então, cotovelo no chão. Mão em pressa. E aí, ponta do dedão. Vamos estudar. Empurrar o quadril para baixo. E fazer o vácuo. Vai ser mais difícil. Mais difícil. Mas é bom. Sabe o que deve ser bom para a galera fazer? Isso aqui deve ser bom fazer em jejum pela manhã. Sim. Sem alimentação, você tem um espaço muito maior para praticar o vácuo, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. Tanto que se você falar com a boa parte das pessoas que fazem esse treino, eles fazem jejum de manhã. É. Ela vá com o abdômen, vai para o aeróbio. E aí, depois, quem treina, né? Já vai treinar. Eu faço isso, eu tomo um shake de whey, faço o aeróbio, faço o vácuo do abdômen, aí eu treino. Aí eu como depois. Minha primeira refeição é pós-treino. Mas já é umas 3, 4 horas que você acordou, né? Ah, sim. Põe aí que eu acordei 6 da manhã. Então, a gente pode dizer que você faz quase um jejum. Quase. Porque você vai comer, tipo, meia-noite e meio-dia. O meu pré-treino é meia-noite. E o seu pós-treino é meio-dia, mais ou menos? Não, é 9. Eu treino mais uma hora da manhã. Ah, que você também começa a brincadeira 6 horas. Exatamente. Cotovelo aqui e já vamos para a prancha. Ah, prancha. Meu, eu faço prancha todo dia. E mudou a estética do meu físico. Muzi, quando eu era atleta bodybuilder, eu era exclusivamente um atleta de palco. Mas eu não era feliz com o meu próprio corpo. Porque eu tinha uma circunferência abdominal que não me deixava estético. E aí eu quis descer para a classe physique porque eu queria ser feliz com o meu físico, não só com a performance. E uma das coisas que eu trabalhei, e muito, para poder reduzir a minha linha de cintura foi prancha. Prancha é fundamental. Porque eu percebi uma melhor contração dos músculos oblíquos e eu percebi que esses músculos oblíquos foram fechando e em vez de eles hipertrofiarem, aumentarem, eles foram fortalecendo e amarrando a cintura. Prancha mudou a minha linha abdominal, cara. Lembrar que prancha, para a galera, não é só um exercício de abdômen, é um exercício de glúteo também. Porque aí você trabalha tudo que é o complemento do corpo, que é glúteo médio principalmente. Então, a hora que sobe, você dá aquela puxada no dorsal e dá aquela apertada no glúteo. Então, você fica suspenso e o corpo inteiro fica exatamente como uma prancha. Como você faz a sua prancha? Existem várias formas de cada um fazer. A sua forma de fazer prancha que você gosta? Eu gosto de fazer cotovelo apoiado. Eu faço uma pequena força no cotovelo, quase como se eu estivesse querendo fazer uma ponte, querendo arquear. E aí? Eu subo o quadril, seguro o glúteo, contraio o glúteo adutor e aí eu contraio o abdômen. E eu vou respirando bem curto e vou soltando a respiração, tentando esvaziar o máximo possível, porque aí eu percebo a contração. Exatamente. Muitas vezes a pessoa foca no braço, foca no peito, foca nas costas e sonha em ter um físico estético. Mas nunca pensou em fazer um vácuo, nunca pensou em fazer uma prancha, nunca pensou em fazer um abdominal. Aí quando tira a camisa, ele não é feliz com o físico dele. Porque não tem detalhe, né? Porque não tem detalhe. Você vai enxergar o quê? Não tem estética. Não tem formação visual, né? Você olha e é uma coisa amorfa, tá? Grande, mas... Ah, e daí? Não é bonito. Cadê o detalhe? Cadê aquilo que prende o olhar? Você sabe que isso foi uma das coisas que eu ensinei a Roberta, porque ela olhava e falava Ah, essa é uma competição de quem é maior. Eu falei, não. Isso é uma competição de quem tem mais detalhe. Olha o detalhe como informação. E você vai entender que quando a gente olha o corpo humano, a gente está admirando, não é o físico no sentido de homem e mulher. Você está admirando o trabalho, a quantidade de informação. Aquilo é quase como se fosse uma obra de arte. Você está vendo a direção da pincelada, você está vendo a combinação de cor, você está vendo a textura da tinta. Quando você olha o físico humano, trabalhado no fisiculturismo, é isso que você está vendo. A simetria, o que é a junção dos músculos e as proporções, o nível de definição. E se você olhar, Roberta, você vai ver que você vai ficar com a sua atenção presa. E não é que você está admirando, que aquilo, você está babando no físico, não. Você está olhando o físico de homens e mulheres, observando esse trabalho. É isso que te chama a atenção. E ela melhorou o senso crítico dela. Cara, a gente foi uma, foi um, foi um Arnold Classics, na verdade. Eu não sei se foi um Arnold Classics ou um Olympia, mas a gente foi acompanhar o Edu. E aí, eu falei para ela e falei dos critérios que a gente usa para julgamento. Cara, ela apontou certinho, primeiro, segundo, terceiro colocado. Aí ela ficou feliz para caralho e começou a gostar de esculturismo. Boa! O Crunch! O Crunch! Crunch, tipo cozinha mesmo. Aqui, dá um ponto fixo no alto, né? É, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o encolhimento total do tronco, a flexão total. Então, às vezes, o que eu faço? E, assim, muita gente acha isso errado e muita gente gosta de fazer assim. Às vezes, eu tiro um pouquinho o glúteo, para quê? Como se eu fosse fazer com a perna estendida aqui, entendi. Então, eu tiro o glúteo, por quê? Porque aí eu faço todo o encurtamento. Aqui. E aí, você sente fazer todo esse encurtamento. Você ganha amplitude. Exatamente. Porque é a mesma coisa que você fazer bíceps, por exemplo, só até aqui. Você não fazia o encurtamento total. Se você não fizer o encurtamento total, você está perdendo o tempo de sua tensão. O abdômen é a mesma coisa. Então, se você ficar fazendo, por exemplo, aqui, ou aquele abdômen pescoço aqui, assim, cara, você não vai para o lugar nenhum, você vai para o mesmo pescoço. Abdômen é flexão de tronco, ou flexão de quadril, como você queira. Segura aqui e faz o encurtamento máximo. Sentiu o teu abdômen cravar? É isso que você tem que segurar. Então, 4 de 20. Vamos. Vamos fazer a suspensa agora. Agora é gostoso, hein? Ó, sentiu bem? Para caramba. E assim, é aquele treino de abdominal, que o teu abdominal está calçado. Calçado. Porque você treina uma musculatura que trabalha em isometria. E o legal é o seguinte, fizemos primeiro um trabalho de core, preparamos todo o centro do corpo para depois... Respiração. Respiração, para depois vir para o treino. Então, por mais que seja um abdômen avançado, você está preparado. Sim. Você avisou o seu core, ó... O que vai acontecer? Vamos fazer flexão de tronco. Olha as costas do homem. Tá foda, velho. Agora o complementinho. E aquilo que eu te falei? Cara, simples que funciona. Simples que funciona. Pendurou aqui. O lance esse é a dificuldade para não fazer gangorra, né? Exatamente. Segurou aqui. Estabilizou. Porque aí você usa a musculatura mesmo. Se tiver um parceiro, pode vir aqui também, né? Parceiro aqui, ó. E... Está fazendo a parceria? Aqui, ó. Pronto. Estabilizou aqui, ó. Aí você usa amplitude total. Você consegue jogar até o quadril para trás, ó. Aí, ó. Ó, que legal. Muito obrigado. Apoia na lombar para tirar o jogo. Que coisa simples, cara. Simples. Só que aquela história. Faz todo dia. Isso aqui tem... 55 dias que eu faço. Todo dia. Todo dia. Eu vou te ser sincero. Eu não estava treinando o abdômen. Eu fazia um abdômenzinho, tipo, burocrático. Fazia na cordinha, sabe? Aqui, assim. Um press de corda para o abdômen. A gente chama de abdômen do preguiçoso. Exatamente. Fazia, meu. 4 de 25. Sem movimentos. Ah, beleza. Aqueceu. O físico já tinha acostumado. Então, não gerava hipertrofia nenhuma. Zero. Não mandava quase que sinal. Modificação nenhuma. Nada. E assim, perdendo linha, perdendo linha. Agora, olha a diferença. A linha. Trava o abdômen para você. A linha. Eu não sou o Arnold brasileiro. Olha isso. Ah, veio Maria. Está pronto. Olha isso. Desgramado. Desgramado. Vai. Vai, desgramado. Se eu mereci um desgramado, eu estou feliz. Vai. Tem um bem feito que você ficou aproximadamente 20 segundos de tempo de subtenção. Muito bem feito. E é o pulo do gato. É o pulo do gato. O pulo do gato não é a quantidade de repetições, é o tempo de subtenção. Aliás, a quantidade de repetição é justamente para isso, né? É para manter um tempo de subtenção. Exato. E o Muzi é um cara que, por exemplo, no treino de musculação, a média do treino dele, série, tempo de subtenção dele, varia entre 1 a 2 minutos. Tenta fazer 2 minutos de tempo de subtenção. De contração. São os 2 minutos mais longos da tua vida. Você pensa na tua vida inteira. Exatamente. São os 2 minutos mais longos da tua vida, meu amigo.